Música Este single acto decorre num conceito mais alargado que a Câmara está a levar a cabo, que são a elaboração das medidas de autoproteção. Numa primeira fase, nós visitamos as escolas, conhecemos as escolas, vimos quais serão as suas lacunas, fizemos o montamento submetemos a proposta de medidas de autoproteção, entenda-se que não vai ser mais corrente de planos de emergência, alterada na Sinal de Proteção Civil, eles vieram aprovados, nós implementamos as medidas corretivas e agora temos a responsabilidade de formar as pessoas, a unidade escolar, e de realizar simulacros para que as medidas de autoproteção, de facto, fiquem validadas. O exercício, que foi um simulacro que aconteceu hoje na EB1 do Marco, enquadra-se numa estratégia mais ampla do município e do Serviço Municipal de Proteção Civil em três eixos fundamentais. O primeiro é saber perante quais os riscos a que estamos sujeitos enquanto comunidade, conhecê-los para sabermos fazer-lhes frente. O segundo eixo no qual o Serviço Municipal de Proteção Civil procura trabalhar diariamente, que é de aproximar os agentes de proteção civil e as forças de socorro, e sabermos trabalhar em conjunto para fazermos face às ocorrências que, por qualquer motivo, nós não conseguimos prevenir com o conhecimento dos riscos que tivemos previamente. E um terceiro pilar fundamental, que é centrar estas questões por um papel que é incontornável e insubstitível que o cidadão tem para a sua própria segurança. O que nós estamos a fazer é preparar as nossas crianças e nós perspectivamos que isto vai ter um efeito muito positivo no futuro, que é termos gerações de cidadãos melhor preparados para saberem conviver com o ambiente que os rodeia de uma forma responsável e, ao mesmo tempo, saberem manter-se protegidos e saberem reagir perante situações de emergência. A sede por aqui está importante no sentido de que é nós dar a conhecer estas novas estruturas e que têm vindo a evoluir no parque escolar e numa perspectiva de ter conhecimento de como funcionam. E outra é nós dar os bombeiros, propriamente dito, preparados para a colação, porque tendo esse conhecimento nós conseguimos também ter um comportamento mais seguro no combate.